Oi gente, hoje quero mostrar para vocês o pão árabe. O pão árabe é muito gostoso. Fora disso, vocês podem comprar e colocar no freezer. Ele dura muito tempo, tipo um mês se vocês querem no freezer ou mais. Quando querem, só tira, esquenta no fogo ou esquenta no micro-ondas. Vocês podem abrir e fazer tipo pizza árabe. Pode colocar dentro um pouco de manteiga com queijo, rodela de limão, parece pizza. Ou pode fazer kafta e colocar dentro e pode usar no micro-ondas com esse recheio gostoso. Ou pode pegar refrigideira e colocar esse pão na refrigideira. Ele vai ficar muito gostoso. Pão árabe vendido no Al Mawal, restaurante típico, Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 964-4011-12.